E aí galera, beleza? Aqui fala que é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Reservolved E dessa vez eu tô aqui com a nossa amiguinha aqui, Lilith, pra trazer uma build pra vocês aí com ela, beleza? Mas brincadeira à parte aí galera, hoje eu vou ter pra mim que cumprir um desafio Eu vou trazer ela a Fuga Imortal, beleza? Acho que é isso, acho que é o nome do item Vamos ver o que vai dar, mano Opa, pegamos o buff aqui, vamos ver o que vai dar então Fazer ela a Fuga Imortal aí A gente tá com o time, sei lá como é que tá esse time aqui Tem mais uma DC, dois Corpac, três Corpac comigo É, dá pra dar bom, se o pessoal jogar direito Dá pra dar bom Tem uma Lunara ali que já tá levando Um pau, talvez a gente foi É, o cara se fragou e foi de atrás Vamos vazar então Beleza Jogar tranquilinho, de boa Como de costuma eu vou fazer a primeira bota, tá galera? Primeiro uma botinha normal e depois eu meto os itens E cara, essa skin dela aqui é muito cabulosa, velho Maranhona, morro de mídia-aranha, cara Muito cabulosa essa skin dela aqui Boa Já caiu a torre do mídia ou é impressão minha? Ah não Realmente é impressão minha Lapina bem ousada ali Beleza Foi aqui, foi minha kill ainda Acho que ele lagou ali Vou tentar roubar o buff agora Ela dá muito dano do nada assim Pegar essa personagem Pelo fato da ult dela e dessa passiva Que dá dano Dá o dano mágico ali e tal Ó, viu? Deu um dano ali agora absurdo Deixa eu recuperar um pouco do HP aqui Beleza Beleza Fode, foge, foge Correu Tomara que a gente não se ferre aqui Tô usando muito aqui Correu pra ult Beleza Beleza Não, não vai dar Vamos morrer Não vai ter como Não tinha como Foi três ali Fui tentar fugir Mas não tinha Se não tivesse a ult por nada Eu conseguia Sobreviver Mas tava no cooldown ainda Será que a gente já fez uma garra? Ainda não fizemos uma garra Espero que tenha Esteja na build Beleza Só dar um apoio aqui Tô ansioso aí pra ver como é que ela vai ficar desse jeito Quero botar uma ward aqui atrás Pra dar uma olhada Ah, agora ele não morre, né? É isso É, mas ele vazou na banda, né? Se ficasse ia levar Perdi minha cura Filha da mãe O Bruce tá metendo uma pressão lá Beleza Ah, não Fiz cagada Fica parada aí Nossa, cara Rachei Rachei legal agora Nossa, a gente não completou uma garra ainda Garra é a cara, né? Aproxima dela lá, tio Perdeu a ult Ult à toa A ult mais à toa que eu já vi Não vai morrer ainda por nada É, esse nosso... Já, ele não tá sabendo jogar Ele é pra ver por causa que ele errou a ult E ele não atacou a... Ah, a torre ficou levada já Posso vazar tranquilamente Peraí, peraí Acho bom a gente ficar na lane aqui Vou ficar aqui só pra dar uma protegida aqui, cara Agora que vim Pré-compra de novo Beleza Agora é só pegar eles ali Pelo amor de Deus Não vai deixar eles fugir, né? Ok Taca, tio Tu acha que eu não vou subir em cima de ti aí? Ah, Apolo, pega Boa, Apolo Achou que ia deixar assim Fugir assim ia ficar de boa Morri, mas levei o cara Pelo menos também Levei o Aisten O Aisten Beleza Só levar essa torre agora Pra gente parelhar aí Cara, o nosso árvore Pelo amor de Deus, né? Vamos ver como é que ele tá Barra 1, velho Barra 1, velho Tá, tá muito Meu Jesus Tava quase morrendo ali na jungle, cara Bruce Lee Nossa Morreu Deu jeito não Continuar na lane Não sei se vai dar bom Essa partida não, velho O time tá muito fraco Quer dizer Que sorte Foi o Aisten Que salvou, cara Pelo menos ali o Abrus fez alguma coisa pela vida Matou um Isso é muito ruim Isso é muito ruim jogar com item só, cara Ainda mais o grande mortal, tá ligado? Que o atributo não é nem velocidade de ataque, nada Tipo Vamos ver ali Reduz a espera de habilidades de 15% Não acumulável E 25% do dano Nesses ataques de habilidades físicas Que convertiram em dano integral Ela dá dano também, né? Dá 40 de dano E 16 de força É, vamos ver o que é do bagulho Gente do céu Sai daí, tio Nossa, velho É uma ult desgramada, né, cara? É uma ult muito desgramada Que deixa ficar de mortal O atleta O fedaram ali, ó 9 barra 0, velho Nem é uma build tão boa assim Não vai dar não, velho Apolo tá 1 barra 3 Cara, eu tô com uma build zoada Eu tô com 5 Tipo, morri 5 vezes, tá ligado? Mas eu tô Matei 5, velho Olha nosso ADC, mano 1 barra 5, velho Meu Jesus Cristo E eu tô com uma build Tipo, zoada, né, cara? É só o mesmo item, mano E se eu tivesse com a build normal, então Fazendo defesa e coisa e tal Uma build off-tank pra ela Complicado, né, gente? Se o time tivesse jogando Se o time tivesse jogando Se o ADC e o... Se o ADC O... Tivesse jogando mais certinho, mano Talvez a gente conseguia se fazer algo Vamos morrer lá em cima Quer ver? Vamos morrer Vamos morrer Quem atacar já era Tá ligado? Pré-compra Mesmo item de novo, galera É, tá complicado o bagulho aqui Complicadíssimo, cara 2 barracinho com ADC, cara Não dá pra criar uma coisa dessa Vai morrer Mas por que que o desgramado vai atrás da outra, velho? Morreu também, já era É, não vai dar bom não, galera E nem fui eu que trolei, hein O ADC e o Apolo ali, Jesus Cristo Nossa, o suporte também, o árvore ali Não dá, né? Tá meio esquisito o bagulho Beleza Com certeza Com certeza eles vão vir mid ali Aqui no boot, né? Porque A top ainda tem uma Torre pra cair Não sei, talvez ele seja capaz de reservar ainda a torre Cachorro do gramado latino Uma hora dessa, cara Vai tomar Tomou Mais um vai tomar ali Tomou Nem vou me esforçar Pra tentar ajudar Não tem o que fazer Fugiu ainda Ficou imortal Me deu uma kill Achou que era imortal Acho que era Amiguinha ali Cara, não acredito que eu com essa build aqui ainda vou ficar com o frag mais alto que o do ADC, mano É quase Quase que uma vergonha Beleza Beleza Vou botar o guard aí, tio Oh, droga Saiu do ídolo, né? Morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Um inimigo foi slain Não, 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 não Sai Desgrave Bah, cara Não deu Nossa, cara O que o ADC vai fazer ali, tá ligado? Não vai dar tempo de comprar mais um item, né? Eles vão dar GG agora Mas enfim Cara, o time Meu Deus Vamos ver o frag ali como é que ficou, velho Já estourei o limite de grana já ali, mano Vamos ver o frag 7 barra 8 4 assistência 3 barra 7 Meu Não dá pra entender o ADC, cara 3 barra 6, mano E o nosso amigo Apolo 2 barra 5, velho A build horrível Falar nisso Mas enfim Bom, galera Essa foi a build aí É... Lilith aí Fulgar e mortal Até que ela não ficou ruim Até porque a gente tá aí 7 barra 8 É... O nosso amigo Bruce Lee Ficou 8 barra 10 aí E ele que tava com uma build Né? Normal, vamos dizer A gente ficou com um dano absurdo No final ali Mas enfim, galera Não deu pra levar aí É... Não foi um conjunto bom de time aí Porque ADC e Apolo, bem dizer Só fedaram e não fizeram nada Enfim, galera Muito obrigado Porque a tua final vista é boa Se vocês gostaram do vídeo E gostam de vídeo como esse Eu peço que vocês deixem De sugestões de conteúdo Embaixo nos comentários É... De umas build loucas Assim pra gente fazer Que eu trago aqui pro canal, beleza? E é isso, galera Sapeca o like Que ajuda muito o canal Deixa nos comentários Sugestões de conteúdo Feedback Se inscreve se você não é inscrito E ativa aí o sininho Pra receber a notificação De todo vídeo novo, beleza? Pra não perder nenhuma novidade Aqui no canal E não esqueça, galera Que vai começar a ter live Aqui no canal, beleza? A partir, eu acho Que do mês que vem Ou ainda mais pro mês Acho que nem do mês que vem Mas um pouco mais Depois do dia 16 ali, talvez É... E vai ser entre as 8 horas E as 10 horas da noite A live Então fica ligado Pra não perder, beleza? E é isso, galera Brigadão Compartilha com o amigo de vocês Com o grupo de vocês Com o clã de vocês Enfim, compartilha o vídeo aí Nas redes sociais de vocês Pra divulgar o canal Que ajuda muito, beleza? E muito obrigado mesmo Por ficar até o final do vídeo Tá bom? Sapeca o like Tamo junto Até o próximo Falou!